Duas coisas que aprendi de Marciano Casares. Vamos ver se iremos aprender alguma coisa nova ou não com o vídeo dessa moça, mas uma coisa que de fato você pode aprender e aprender muito são com histórias, com relatos, que você vai encontrar neste canal aqui. Cowboys, hoje eu quero fazer um apelo para sua ajuda ao canal Impacto Red, que infelizmente foi excluído pela plataforma de maneira arbitrária, sem muitas explicações. Não sabemos o exato motivo, mas infelizmente aconteceu. Tem várias possibilidades, o dono do canal está aí tentando fazer algumas adequações para ver se resolve e por isso eu preciso da sua ajuda nesse novo canal dele que tem ali a mesma imagem, mas agora o nome é diferente, se chama Relatos para a Vida. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado, é muito importante a sua ajuda. Então vai lá, colabora com essa iniciativa, porque essas situações infelizmente acontecem demais. A gente não sabe exatamente o motivo, a gente pode pensar em possibilidades, mas a verdade é que com toda certeza se vocês forem em massa colaborar com o conteúdo, logo, logo ele retoma aí. Estava com o canal, se eu não me engano, com quase 10 mil, até mais de 10 mil inscritos, se eu não me engano. Então é muito triste perder um canal assim e eu tenho certeza que todos nós aqui unidos podemos recuperar isso e colaborar demais com essa nova iniciativa aí que agora se chama Relatos para a Vida, tá bom? Então vai lá, ajude e colabore com você também. Você que gosta dos conteúdos, tenho certeza que você vai se sentir muito feliz e satisfeito. Vai lá em cada vídeo, dá um like, deixa o vídeo rodando, se de repente você já assistiu, tá bom? Então, dê esse apoio aí, fechou? Tamo junto e bora pro vídeo. Duas coisas que aprendi divorciando casais. Primeira coisa, não existe isso de valorizar quando perceber que perdeu. Sabe por quê? Ele conhece você e sempre soube do seu valor. Ele só não se importava mesmo. Segundo, ele não vai voltar. Ele nunca foi seu de verdade. E dificilmente será um dia. Quando ele te procurar novamente, não será porque percebeu o seu valor e te ama. Será por posse e medo de ficar sozinho. E você não vai voltar. E você não vai voltar. Gostei do final. Bom, ela tá falando sobre essa ideia de posse, vamos chamar assim, pelo lado masculino. Pelo que eu vi, ela falou ele e tal, então ela tá falando com o público feminino aí. Quase dizendo pra elas, ele não é seu, é apenas a sua vez. A diferença, eu acho que das frases, né? Eu até acredito que você possa aplicar isso pro lado do homem também, né? Eu acho que a grande diferença, talvez, é que, por mais que sim, o feminino, obviamente, vai ter ciúmes, vai também ter um certo sentimento de posse sobre o seu parceiro e tal. Eu acho que a grande diferença, talvez, pelo menos da análise que eu tenho, é que, por mais que existam esses ciúmes, há uma aplicação um pouco diferente. Ele tá bem aplicado a, por exemplo, o investimento, investimento emocional e tal. Muito mais do que um investimento, por exemplo, de relações íntimas, né? Então, um cara, por exemplo, que tenha relações ou coisas assim com outras parceiras, vamos chamar assim, porém, parceiras, por exemplo, profissionais do ramo, né? Se é que vocês me entendem. A chance da esposa, caso descubra, ficar incomodada, existe, óbvio, tá? Mas o impacto é um pouquinho menor do que se fosse ao contrário, tá? O impacto emocional, tá? Não significa que ela vai perdoar, que ela vai continuar o relacionamento. Aí vai da índole, do caráter de cada um, tá bom? Mas é fato, tá? É factual o que eu tô dizendo de que a mulher, ela se importa menos com esse aspecto. Agora, se ela descobre, por exemplo, que você tem um investimento emocional com outra pessoa, com outra mulher e tal, aí isso fica mais pesado, fica mais complicado, né? Então, quando a gente aplica essa frase do ela não é sua, é apenas a sua vez pro homem, é justamente nesse conceito, conceito de que, olha só, ela pode, a qualquer instante, tá ali se entregando pra outro cara que você... Então, não fique tão investido assim, não faça esse investimento emocional de forma exagerada, porque no final das contas costumam ser apenas conexões momentâneas, tá? Então, esse é o aspecto que é entregue nessa frase ao homem. Para a mulher, é muito mais nesse sentido do lado de você querer ter aquele cara como o cara que vai estar ali sempre próximo, cuidando de você e, de repente, pode ser que ele se interesse por outra e não vai mais cuidar tanto quanto antes, não vai ter mais aquela provisão tanto quanto você gostaria. E aí entra o quê? Entra os aspectos que ela tá falando porque ela aprendeu divorciando casais. Imagino que seja, de repente, uma advogada ou coisa assim. Então, ela tá falando da falta dessa provisão, a falta dessa busca de cuidado que vai poder acontecer em um dado momento, tá? Então, pra você não fazer esse investimento todo, inclusive, as próprias leis, as coisas todas foram o quê? Foram pra colocar o homem pra poder continuar esse processo. Era uma necessidade que o feminino tinha, tá? Você não vai encontrar, necessariamente, leis que vão falar muito sobre o aspecto íntimo, que é um aspecto masculino. O homem, ele quer ter a sensação de posse com base nisso, né? Com base no, poxa, ela tem que se entregar só pra mim. No caso da mulher, esse nunca foi um ponto tão relevante pra elas, por isso que não tem nenhuma lei pra isso, porque senão teria, tá? Do jeito que a gente tá no mundo atual, então eu, pelo menos, não tô me lembrando de nenhuma lei que se aplique a esse aspecto específico, tá? Pode ter alguma coisa que sirva como argumento e tal, mas fora isso, eu acho que uma lei específica não tem, né? Agora, uma lei que faça com que você continue provendo pra ela, se porventura você se colocou nessa posição, isso existe, né? Então, por isso que eu falo, assim, de maneira geral, que a sensação que eu tenho, com base na minha análise, é essa, tá? Que a frase do feminino tá aplicada a isso e não exatamente ao mesmo conceito que o nosso, por mais que possa ser aplicada de formas bem similares, né? No final das contas, né? Mas, enfim, em todo caso, foi um vídeo que eu achei interessante dela, ela fazendo essa análise, né? Porque, no final, é meio que isso, serve pros dois, de fato. Hoje, nós vivemos relações líquidas, né? Como alguns falam aí, né? E que tendem a não durar. E até por isso que é importante que você tenha essa noção pra não fazer um investimento exagerado, não investir demais no seu fator emocional, financeiro, etc. Porque isso pode, sim, ser uma complicação pra você no futuro. Isso é inegável, tá? Se houvesse um pouquinho mais de segurança, seja jurídica ou de outra forma também, se fosse mais seguro, principalmente ao homem, eu não estaria aqui falando, ah, não faça isso e tal, né? E é óbvio, eu não sou do tipo que fala não faça num tom obrigatório. Você faz o que você quiser, a decisão é sua no final das contas, né? Mas apenas eu analiso de forma geral. Então, quando essa moça fala essas coisas aqui, né? Por exemplo, ah, quando perceber que perdeu, né? Esse é outro aspecto importante que ela levantou no vídeo, né? Ou seja, ela tá falando dessa coisa de valorizar depois e tal. Isso, de fato, pode ser aplicado a ambos, né? Ambos, em algum momento, podem sentir aí a ideia de que, meu Deus, eu vou ficar sozinho, eu preciso de alguém, aí corre atrás de novo. E não necessariamente há um envolvimento emocional ali. Pode acontecer isso mesmo, concordo. É uma coisa que chama a atenção delas, porque tem o fator emocional, esse envolvimento, esse investimento que eu citei, né? Pro homem, um pouquinho menos, mas ainda assim, pro homem, isso é importante, né? Então, essa coisa do, ah, ela vai voltar? Pra gente, é mais uma coisa de, ah, se ela voltou, é agora que eu vou aproveitar e vou embora também, né? Pra elas, não é tão relevante, assim, fazer uma ação dessa, né? Eu percebo, por exemplo, nos relatos, né? Que pro homem é muito legal esse conceito de, por exemplo, você teve um relacionamento com a pessoa, a pessoa deu uma mancada com você, aí depois volta querendo, né? Querendo você de novo, já tá toda ferrada e tal, e você vai lá, às vezes aproveita e vai embora, né? Então, o homem, ele... Essas histórias pra nós são sempre muito, ah, olha só, você deu a volta por cima e não sei o quê. Pra elas, nem tanto, pra elas, quando você tá querendo voltar, é um sentimento mais de tipo, ai, meu Deus, será que ele gosta de mim mesmo de novo? Entendeu? Elas, nesse aspecto, eu sinto que elas são mais blue, blue pill da coisa, sabe? Nesse ponto, pelo menos. Por isso que ela tá falando isso, ela tá tentando tirar essa ilusão que algumas têm. Mas, enfim, em todo caso, se você curtiu o vídeo, né? Não esqueça. E, claro, isso que eu acabei de falar vai servir apenas pros caras que geraram uma impressão nelas, tá? O cara que gera uma impressão e depois volta, elas são mais propícias a aceitar, sim, tá? Enfim. Em todo caso, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, a sua inscrição, o seu comentário e de apoiar a iniciativa aí do nosso patrocinador de hoje. Fechou? Tamo junto! Até a próxima! Tchau, 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 tchau!